Muito bem, então hoje, o nosso conversa boa de hoje, vamos falar sobre superação. É assim que eu gostaria de definir hoje, principalmente com esse guerreiro maravilhoso que eu tenho a honra de conhecê-lo, de chamá-lo de amigo, onde já fomos jantar na casa dele, o socorrista, a família dele é totalmente abençoada, pessoal simpático e eu tenho o maior prazer em chamá-lo de meu amigo, Antônio Brito. Ele que hoje atua, graças a Deus, foi escolhido para ser o presidente da ADET, a Associação dos Eficientes da Bira. Meu amigo Antônio, antes da gente começar essa conversa boa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre Antônio Brito. Quem é Antônio Brito? Onde é que reside hoje? Qual a sua formação? Qual o seu trabalho hoje atualmente? Boa noite e seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado a você, Jota Campos. Boa noite. É um prazer muito grande de ter a sua amizade. A gente se conheceu quando eu residia no Rio de Janeiro, quando eu cheguei aqui em 2009, você como DJ na noite aqui em Itabeira e eu tive o prazer de conhecê-lo e desde então a gente tem sempre que pode, sempre que dá a gente se vê, né? E eu, Jota Campos, eu, em 93, eu viajei para o Rio para trabalhar, né? As coisas nunca é fácil por aqui e a gente às vezes quer buscar algo melhor, né? Então, eu fiquei no Rio de Janeiro, constituí família lá e quando foi em 2006, jogando futebol, eu tive uma lesão, caí de mau jeito, outro jogador cai no meu pescoço e eu tive uma lesão cervical, lesão de C4, C5, que me deixou tetraplégico. O tetraplégico é uma pessoa que só movimenta a cabeça, diferente do paraplégico. Mas, depois que eu iniciei a fisioterapia, eu tive um avanço muito grande. Inclusive, hoje, eu dirijo que o pessoal achava, até o médico que fez a cirurgia de fixação da minha vértebra, falou que eu não ia nunca ficar sentado e com seis meses, quando ele me viu na cadeira de roda, movimentando braço, ele ficou doido. Ele falou, é, as coisas só quem sabe é Deus. A gente, ele nos dá a sabedoria, a gente faz o que pode, mas o poder é dele. Aí, eu retornei para o Pernambuco em 2009, que minha mãe só vivia chorando e pedindo para eu voltar, e eu voltei. E, desde então, eu participo da DEC. Na diretoria, a gente faz palestras, vamos em escola, faz visita a outras pessoas com alguma deficiência. Então, a gente... Aí, eu me tornei voluntário e estamos na luta, né? É isso? Então, assim, meu doutor, gostaria de saber de você qual o significado da ADET e, assim, qual a importância que a ADET tem hoje para a Tabira e também para a região, porque eu tenho certeza que vocês têm um intercâmbio muito bom com cidades da região para colher informações, porque eu acho que vocês foram, aí, um pioneiro nessa criação aqui na nossa região, nosso setor aqui no PAGEU geral, né? Eu acho que, também, eu só dei vocês, até, porque as conquistas que eu vi sempre foram grandes. Mas, o significado da ADET e qual a sua importância hoje para a Tabira e região? A ADET é a Associação Entre os Deficientes de Tabira, né? Segundo pesquisas, uma associação, ela não chega a passar de cinco anos, na maioria dos casos. Então, a ADET, ela foi fundada em 18 de 4 de 2004. Então, ela já está indo aí para 17 anos, né? Então, dá, e uma coincidência, né? Vai fazer 17 anos e das 17 cidades do PAGEU, Tabira é a única cidade do PAGEU que tem uma associação de deficientes. Muito bem, meu amigo Alenio Trajano está aparecendo por aqui, que eu mando um forte abraço. Alenio, hoje atua em... Qual o carro de Alenio hoje, na sua ADET? Ele é nosso primeiro secretário. Primeiro secretário. Então, meu amigo Alenio Trajano, boa noite, meu amigo, forte abraço. Ele mandou aqui, boa noite, Alenio Canto, boa noite, presidente Antônio. Estamos na sintonia de mais uma conversa boa. Eu que agradeço, coração, meu amigo Alenio. Eu tenho o prazer de ver, de participar, já vi vários eventos da ADET. É uma vitória muito, muito, muito grande para as pessoas com deficiência lá de Tabira e também da região. Veja só, vamos falar um pouquinho assim sobre a fundação da ADET, né? Como se criou, quanto tempo já existe, como você falou agora há pouco. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa fundação aí da ADET. Inclusive, boa noite, Alenio. Alenio é um dos principais fundadores, né? Essa associação se criou através dele, com outras pessoas, dentro da casa de Alenio. Ela funcionou durante algum tempo dentro da casa do Alenio Trajano, que já foi presidente, além de ser fundador, foi presidente e atualmente é o primeiro secretário, né? Então, foi uma luta, né? Porque uma casa pequena, a pessoa... Reuniões, são 15 diretores. Só que nem sempre vai todos, né? Mas, mesmo assim, há dificuldade. Durante algum tempo, a gente conseguiu... Alugou uma garagem e era onde funcionava a sede, que hoje é onde é a Soferro. Depois a gente foi lá para perto do Mercado de Vito. E aí, em 2010, a gente conseguiu um terreno, que é onde funciona hoje a ADEP, que fica próximo ali ao lado do idoso. Ali perto do Fornes, na saída de Itamira? Exatamente. Alenio, eu gostaria de saber de você... Eu lembro que vocês, algumas pessoas, que a gente chegava a socorrer, sofreu acidentes, mais precisavam de cadeira de roda, precisavam de moletas, né? E vocês sempre disponibilizavam. Como é que era feito? Se fazia um cadastro? Se pagava para poder conseguir emprestado esse instrumento? No caso, que seria uma cadeira de roda, moletas. O pessoal, por um acaso, assim, pagava, ou vocês faziam um cadastro e ele levava na condição de devolver depois? É assim, Jota Campos. A gente, quando abriu a ADEP, quando foi fundada, era com o objetivo de atender só as pessoas com deficiência, né? Só que, ao longo do tempo, como as coisas difíceis, as pessoas procuravam assistente social e não conseguiam, recorria a ADEP. Então, aí, começou a aparecer idosos, pessoas que tinham uma lesão, quebrou uma perna, e o deficiente temporário, né? Então, a gente foi, expandiu isso aqui, e você faz, é feito o cadastro, é um tipo de empréstimo incomodado, né? Você pega, você fica pagando uma taxa por mês. Quando você devolver, no caso do temporário, aí você não paga. Mas o permanente, ele continua colaborando com a associação, pagando uma taxa, no caso de 1% do salário mínimo. Muito bem. Meu amigo, a letra, a gente está fazendo aqui. Amigos, temos também o programa de rádio A Voz da ADEP, que já está no há 17 anos, na querida rádio Tabir FM, com muita informação e conscientização sobre os nossos direitos, né? Sobre os direitos das pessoas com necessidades especiais. Então, muito bem. Então, aí o pessoal vai sintonizar aí. Passou o dia aí, Elen. Manda depois aí para a gente divulgar também, o dia e o horário. Como você sabe, Antônio? Todos os sábados, de 1 da tarde, das 13 horas, às 14. Muito obrigado, tá bom? Quais são os trabalhos? Quais são os trabalhos realizados pela ADEP em Itabira? E se tiver algum na região, perguntamos solidamente sobre esses trabalhos da ADEP aí, Antônio? Como eu falei no início, né? A gente faz esse trabalho de buscar parceria para que a gente tenha equipamento para quando chegar uma pessoa lá que seja ou temporário ou permanente, a gente ter o equipamento para fazer esse empréstimo. A gente faz palestras em escolas, falando sobre as leis, os direitos do PCD, porque, às vezes, falta muita... Às vezes, eu falo que falta interesse da pessoa buscar informação, porque hoje você tem, como o Elen falou, a internet hoje favorece em tudo. Então, a gente leva à escola, às vezes, algum diretor de escola, eu quero uma palestra sobre... Eu quero um tema. Eu quero um tema infantil que fale sobre as crianças com deficiência. E a gente monta um slide e apresenta na escola. Então, a gente não cobra nada. A gente vai lá de coração. E teve gente que procurava a gente. Ah, eu queria fazer uma palestra, mas deve ser cara. Quando a gente falava, não, a gente não cobra, não. A pessoa era capaz de chorar. Ela falou, não, você deveria cobrar. Não, não, não. A gente faz um trabalho voluntário e inclui isso também. A gente não cobra. Porque também, se quiserem contribuir na gratificação também, não sei de vão brigar por isso não, não? Com certeza não. Seria de bom grado. Muito bem. As pessoas com deficiência, o PCD, quais os cuidados que você acha que eles têm que ter? Eles têm que ter um cuidado especial? Ou são pessoas, entre aspas, normais? A gente sempre debate muito isso em grupos, em reuniões. E as pessoas dizem Ah, coitadinho, é tão novinho, é isso, é bonitinho. E não é isso. A gente, como você bem falou, a gente sai para a noite. O pessoal, quando vê, o cara está na cadeira de rodas, está tomando cerveja, está bebendo ali. Então, a gente somos pessoas normais. O título de portador de deficiência e necessidades especiais foi extinguido, né? Em 2000, na convenção da ONU, eles mudaram. Porque você não pode portar uma deficiência. Você porta uma bolsa, uma caneta, um relógio. Não, portador de deficiência. Então, eu vou guardar minha deficiência ali e hoje eu vou andar normal, né? Então, a gente não porta uma deficiência. A gente adquire uma deficiência, seja congênita ou adquirida, e dificilmente se reverte, né? A gente passa por reabilitação para poder a gente se cuidar no dia a dia, ser inserido na sociedade. Porque é o que nos faz ser normal. Especial. Todo mundo é especial. Então, deficiência especial. Não tem isso. Todo mundo é igual. Todo mundo é especial. Então, a convenção da ONU dos Direitos Humanos fez essa reunião nos Estados Unidos e ficou, e caiu bem. Porque pessoa com deficiência, né? Ficou bem melhor. A aceitação para a gente foi bem mais recebida, né? Do que portador de deficiência. Vamos dizer que a pessoa precisa de um cuidador, né? Esse cuidador tem que ter algum treinamento, tem que ter um curso. Você sabe informar sobre essa questão, Antônio? Assim, a questão do cuidador, quando a gente vai para uma reabilitação, eu, no caso, agora, eu estou fazendo acompanhamento pelo Saracubichek de Fortaleza. Então, quando você vai para um centro de reabilitação, o seu acompanhante, que, no caso, seu cuidador, ele vai ter um treinamento também. Enquanto a gente está fazendo exercício, atividade, geralmente, o acompanhante está do lado para ver como que se pode ajudar, né? E no que pode ajudar. tem palestras, tem palestras ensinando, tem psicólogos, pessoas que acompanham, fazem todo o acompanhamento de fisioterapeuta e nutrição, porque uma coisa que acontece muito com a gente é o ganho de peso ou, às vezes, a pessoa não ingere água o quanto deveria, porque sempre quando a gente, a lesão da gente, a gente, quando perde, aí tem, o organismo muda completamente, intestino, a bexiga. Então, às vezes, a pessoa, eu vou sair, eu não vou sair com uma bolsa coletora de urina, eu não vou usar fralda. Então, ele fala, não, eu não vou beber água, porque aí eu levo mais tempo. Aí, nisso, ele vai perder peso, né? E, às vezes, a gente ganha peso. No meu caso, eu só tenho ganhado. Então, sempre que a gente vai para um centro de reabilitação, o acompanhante, o cuidador, ele passa também por orientação, para ir em casa, no dia a dia, saber como ajudar. Antônio, acessibilidade. Tem em Itabeira, como que devem cobrar a acessibilidade em lugares públicos e privados? Como é que a gente deve fazer? Tem leis que obrigam, né? A essa acessibilidade? Como eu lhe falei, né? A BNT, Associação de Normas Técnicas, ela já tem, já tem, tudo, tudo, mas, geralmente, as pessoas, você já começa em casa, o eu já vem de casa, porque, assim, quando você constrói uma casa, você já constrói um banheiro, uma porta estreita, um banheiro que, se entrar duas pessoas, vai entrar lá dentro do banheiro. então, leis existem, é o que mais existe. E, como a nossa Constituição de 88, ainda tem muitas coisas que continuam no passado. As pessoas não se atualizaram ainda, mas a gente espera que venha a melhorar, né? Porque hoje se cobra mais, né? Antigamente não se cobrava. Então, as pessoas faziam do jeito que queria. É tanto que você anda, principalmente aqui em Itabira, a gente não tem acesso à calçada. É impossível de um cadeirante andar na calçada. Muitos pedestres, apesar que muitos, é por falta de respeito, não usam a calçada. Além de alguns comerciantes, ainda colocam seu produto na calçada, né? Muito bem. Antônio, tem reuniões da ADEP? Quais são os dias? É aberto o público ou não? Não, a gente, como são coisas internas, né? A gente faz reunião uma vez por mês, só com a diretoria. E só, uma vez por ano, é feita a prestação de conta. Aí é que a gente abre e a FAA, quem quiser comparecer, e também é uma forma de quem faz doação, ver como é que está sendo usado o dinheiro. Infelizmente, e principalmente agora, com a COVID, poucas pessoas compareceram. Mas a gente faz a prestação de conta todo ano, aberto. A eleição é a cada dois anos. a gente tenta... É difícil, às vezes, até montar uma diretoria, porque muita gente não sai de casa. As pessoas vão na ADEP quando... Às vezes, nem vão, mandam um parente, pegar um equipamento. E, como eu falei, a gente faz eventos. Tem a Semana da Pessoa com Deficiência, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, né? Então, de 21 a 28 de agosto. Então, a gente faz, às vezes, eventos, faz uma programação e, às vezes, poucos aparecem. Tem até escola, às vezes, a gente sempre convida escola. Tem escola que não participa. Eita, nós! Muito bem! Então, meu amigo Antônio, essas eram minhas perguntas, mas quero deixar o espaço aberto, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, que você deixe com as considerações finais. Desde já, meu, muito obrigado a você. Obrigado a Elen que participou. Obrigado de todo o meu coração e parabéns pela ADEP, a Associação de Defesa Itabira. Eu vi, eu tive o prazer de participar, de ver eventos, tive o prazer de ver as conquistas que vocês fizeram Itabira, né? Tive o prazer de conhecer pessoas que foram ajudadas por vocês. Inclusive, teve gente que a gente socorreu, que depois precisou de uma cadeira de roda, precisou de boletas. A gente passou o contato de vocês, vocês atenderam. Então, assim, parabéns! É um trabalho fantástico que merece ser aplaudido por todos e abençoado por Deus. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado a você, Jota Campos. A gente está sempre para ajudar no que puder e, assim, a gente teve muitas conquistas. A gente tem que parabenizar Heleno e os demais que fizeram a fundação. Eu não recordo o nome de todos, mas entre eles tem o Anchieta, o saudoso Anchieta, Luiz Miguel, Heleno Trajano e os demais. Então, a iniciativa dele fez com que Tabira e tem feito com que a ADETE esteja, vai fazer 17 anos de vida, de sobrevivência. Porque, geralmente, uma associação, ela abre e menos de cinco anos ela fecha. Então, a ADETE, ela, no PAGEU, é a única que tem no PAGEU. em Afogados, tentaram, mas não conseguiram fundar uma associação, mas a gente está aí. E o que a gente atende, a gente está sempre disposto a fazer a nossa parte e o trabalho de todo mundo da diretoria da ADETE é de coração. Obrigado mais uma vez. Obrigado ao povo e a quem nos acompanhou e uma boa noite a todos. muito bem. Márcia Alcântara falou que é preciso que as leis sejam cumpridas com o apoio do gestor municipal. É muito importante isso. Precisa sim, precisa ser cumprida, precisa-se de um apoio, porque o trabalho é muito bem feito, é dependioso, gasta dinheiro, precisa-se comprar material, porque todos os dias tem gente precisando de uma moleta, de uma cadeira de roda, uma coisa também muito difícil de se achar que eu procurei aqui para uma pessoa que me pediu uma ajuda, é uma cadeira de roda para obeso, é muito difícil também de se encontrar, né? É verdade. Ela é muito cara também, então assim, é uma questão que as pessoas, muito obrigado, em nome do Globo de Jota Campos, em nome da ADETE, de todos, socorristos voluntários, que também faz trabalho voluntário em Itabira, obrigado a comerciante que tem um bom coração, aos comerciantes que apoiam essas causas aí, né? Por isso que Itabira hoje é uma cidade muito bonita, é uma cidade que, assim, eu almejo isso em um dia morar em verdade, em Itabira, sabe? Porque eu vejo que o comerciante daí é muito bom, o pessoal apoia bastante, né? Poderia ter outros comerciantes que poderiam estar fazendo isso. Ajuda muito, né? É, muito. O pessoal do Itabira é muito acolhedor, é muito humano, né? Nessas questões aí, parabéns ao comércio inteiro de Itabira, né? Por apoiar essas causas como o GSBT, como o ADEP, tá bom? Né, Né, muito obrigado, um abraço, fica com Deus, tenha uma noite, abençoado por Deus. Igualmente.